Agora estou num clube, numa equipa mais grande e o objetivo é seguir crescendo juntos e conquistar todos os objetivos marcados. Agora estou num equipe que quer muito mais a bola, jogadores com muita qualidade. Sempre temos que tentar levar a iniciativa e acho que ontem foi uma boa prova para ver o que queremos dentro do campo. Estamos a trabalhar sempre com a mesma ideia, é uma equipa muito intensa que quer bola, que quer iniciativa, que quer fazer gols e, sobretudo, uma equipa vertical que, desde o primeiro minuto do jogo, vai ganhar o jogo. O que mais prometo é trabalho, é compromisso e fazer tudo de bom para que a vitória este onde tenha que estar. Para a vitória os adeptos são muito importantes. Não vamos notar essa falta, mas esperemos que os adeptos podam estar nas bancadas.